Hoje quando acordei, das primeiras coisas que eu faço é pegar-me telemóvel e vejo como é que está o mercado. E vi novamente o mercado verde e vi várias altcoins a subir, algumas delas a subir com dois dígitos. E eu pensei cá para mim, isto não é normal, por norma isto não acontece. Não costumamos ter um dia a verde, claramente verde, e no outro dia a seguir estamos novamente com uma sessão a ver, nomeadamente os asiáticos, a comprar novamente o mercado. E eu pensei cá para mim, isto de facto mudou, isto de facto está a ser diferente e poderemos estar a começar aqui algo que pode ser considerado a segunda fase do Bom Market e depois de termos estado 6 a 7 meses completamente a lateralizar. Por causa é que há uns tempos tínhamos falado numa possível bear trap e essa bear trap pode de facto estar aqui a ser sucedida ou bem sucedida e ter apanhado algumas pessoas desprevenidas. Tudo podia ter sido diferente, bastava ontem o Sr. Jerome Powell ter feito um discurso completamente hawkish e dizer que a economia estava mal e que não iam descer as taxas de juros e tudo mais e obviamente que os mercados iam cair. Mas como nós podemos ver, já ontem falei e hoje digo novamente, os mercados reagiram de uma forma muito positiva. Meus amigos, bem-vindos ao episódio aqui do Alex Script. Hoje vamos mergulhar em gráficos, temos que ver como é que estão as coisas. Há algum tempo que eu não falo sobre gráficos. Vamos também atualizar-vos relativamente a Fire Dancer. Ai, Fire Dancer não. Sim, está relacionado. Mas o breakpoint de Solana que está neste momento a decorrer. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, é pá, subscreve o canal que carrega no gosto porque vocês nem imaginam o impacto que isso tem ao nível de divulgação. porque há muita gente que vê estes episódios pela primeira vez e, portanto, aproveita se achas que este conteúdo pode ser uma mais-valia. Nós ontem estávamos dependentes da situação do Banco Central japonês porque poderia, era uma tal nuvem negra que pairava no ar, mas as notícias foram boas porque o Banco do Japão mantém então as taxas de juros estáveis enquanto avança com cautela na política de normalização. O verdicto foi divulgado no momento em que o BOGE se esforça para não manualizar a sua política monetária após uma abordagem ultra-flexível de longa data sem prejudicar a economia do país. Portanto, eles estão a tentar resolver a situação sem aplicar a bomba atómica e esperemos que efetivamente consigam porque há repercussões a nível mundial se as coisas correrem mal lá para os senhores do arroz. Bem, agora, muito se tem falado em recessões, certo? Em recessão. E há aqui um excerto desta conversa que aconteceu aqui no Digital Asset News em que foi perguntado ao Ben, que é este senhor que aqui está, é o Benjamin Cohen, o que é que ele achava relativamente a Bitcoin e a recessão, o que é que poderia acontecer. E a resposta dele foi muito curiosa. Nós já falámos sobre isto há uns tempos atrás, mas ele relembra e bem mostra alguns dados. Vamos ouvir. Ben, o que você acha? É uma realidade que é assim, ok, nós temos uma recessão, seja uma recessão, ou uma recessão, ou uma recessão, ou uma recessão, ou uma recessão, é uma possibilidade para a Bitcoin para a Ralei? Eu acho que é possível, você sabe? Se você share my screen aqui, aqui é o que é o que é a recessão, é que por vez que você conhece a recessão, the market has actually often bottomed already. Então, por exemplo, this just is a table of, you know, all these prior recessões, and it shows you, like, when it started, when it ended, how long it lasted, when it was declared, but also, you know, when the S&P bottomed after it was declared. and you see how many negative numbers there are? So, here, on average, on average, the S&P bottoms 15 days before a recession is declared. So, again, it goes to show that, like, yes, we could eventually go into a recession, and if that is the case, it might make people think that Bitcoin can't go up, but it's possible that, you know, if you do get a recession, it could actually be declared after the market goes down, because that's actually what often happens. In fact, in 1990, in the recession from 1990, the recession didn't get declared until 196 days after the market bottomed. I mean, you're talking about half a year, right? In 2001, the market bottomed, the S&P low, it was 66 days after the recession or before the recession was declared. And in 2020, Pronto, vocês já perceberam. É claro que nós não estamos em recessão e para termos de uma recessão temos de ter dois trimestres negativos, como vocês sabem, a nível de crescimento, ou neste caso, não crescimento, dos Estados Unidos, mas podemos ver aqui no gráfico, naqueles dados que ele estava a apontar em que em sete situações, cinco delas, o fundo, ok, foi atingido antes de ter sido declarada, o fundo do S&P 500 foi atingido antes de ter sido declarada a recessão. Portanto, não deixa de ser interessante esta perspetiva e mostrar que quando se, não é que esteja previsto para já, mas se, na eventualidade de haver uma recessão, provavelmente, então já passámos o fundo e já estamos com o mercado a subir. É tal situação que os mercados costumam precificar seis a nove meses o que acontece na economia real. Bem, vamos olhar aqui para o Fearing Green Index. Está muito interessante, porque vocês já sabem que eu ligo bastante este indicador, se calhar eu sou o único artista que dá uma grande importância a isto, mas eu gosto dele porque tem-me orientado bem e podemos ver que desde aqui de Março de 2024, reparem bem, nós temos tido então altos mais baixos, como vocês podem ver aqui, e baixos mais baixos. A partir de Agosto, ou seja, inícios de Agosto, nós começámos então a ter a formar baixos mais altos. Portanto, tivemos aqui este baixo de 7 de Setembro e depois reparem bem que isto começou a subir de uma forma mais expressiva e neste momento a 17 de Setembro tivemos então aqui um baixo mais alto claramente acima do início de Setembro. Agora, o que nós podemos ver é que este, o sentimento do dia de ontem, porque está relacionado com o dia de ontem, conseguiu ultrapassar este topo aqui do dia 15 de Setembro que rondava aos 51. Portanto, é a primeira vez que nós estamos a inverter claramente tendência, não só a nível de baixos mais altos, mas também a nível de altos mais altos. E isto precisa obviamente ser validado normalmente mais um ou dois dias, mas é um bom indicador que esta tendência de baixa barra lateralização que nós andamos há muitos meses está finalmente a terminar e podemos estar a começar então a ter um breakout. Vamos olhar então para Bitcoin. Bitcoin neste momento está naquela resistência que eu disse que era importante, que seria difícil passar à primeira porque temos a tal VWMA 200 períodos na diária que é efetivamente muito clara numa perspectiva bull market, bear market, vamos encarar isto de uma forma muito simplista, não quer dizer que estamos em bear market neste momento, mas temos também esta resistência horizontal com este pivô de alta dos 64, 65 mil dólares e é este nível que muitos traders, nomeadamente traders profissionais, estão à espera de ver conquistado para depois então entrar em posições de uma forma mais tranquila. Nós podemos perfeitamente ser rejeitados, neste momento estamos a fazer uma vela de rejeição, podemos perfeitamente ser rejeitados, podemos perfeitamente vir aqui às moving averages que vocês estão a ver aqui que vão começar a querer cruzar e depois arrancar novamente e então quebrar esta zona aqui dos 64, 65 mil dólares e vir a atacar a resistência dos 68, 69, 70 mil que tem aqui zonas de liquidação de shorts, eu não vou conseguir escrever isto, mas pronto, estão aqui shorts para liquidar segundo aquilo que já vos tinha mostrado aqui pelo iBlock Capital que também são nossos parceiros e podes também subscrever os seus conteúdos na descrição deste episódio. Também não nos podemos esquecer da magnífica estrutura que está a ser aqui criada ao nível desta Cup & Handle, ok? Que é claríssima, ok? É uma belíssima Cup & Handle de já dita desde 2021, portanto, é muito poderosa esta Cup & Handle e se ela for validada para ser validada nós temos de ter um breakout, como tu podes ver aqui no gráfico é um breakout e ele irá correr mais ou menos quando tínhamos 70 mil dólares. Se de facto nós validarmos essa estrutura podemos ir para valores bastante altos. Aqui que eu tenho traçado é uma extensão aqui de Fibonacci que eu tenho aqui uns dados já pré-definidos em que vocês podem ver que um dos primeiros targets pode ser os 81.600 depois 95 a 96.111 143 mil dólares. Agora, há dois targets nesta Cup & Handle. Há um primeiro target que deve ser medido do Handle digamos assim e se nós projetarmos talvez eu consiga fazer isto se nós projetarmos ao breakout vamos imaginar que o breakout é para o próximo mês nós estamos a falar exatamente do primeiro target nesta zona de Fibonacci que aqui estão a ver também os 81.82 mil dólares mas o target que toda a gente sonha e aspira vamos agora terminar isto não, até para vocês verem ok, estão a ver aqui como é que faz a medição aqui portanto é a medição aqui da base até à zona aqui do topo desta Cup e depois projetamos portanto se fizermos essa mesma projeção a zona do breakout nós não sabemos onde é que será vamos imaginar que é também no próximo mês o target será a rondar os 293.300.000 dólares e também se eu quiser converter não, isto é do gráfico a seguir peço desculpa se por acaso eu quiser converter para uma uma extensão de Fibonacci de retalho vocês podem ver aqui é uma extensão simétrica que eu tenho aqui nos meus dados deste ciclo aqui do bear market nós podemos ver exatamente que o target foi exatamente nestas extensões aqui de Fibonacci e se nós projetarmos essa mesma extensão deixe-me lá mudar isto ok nós podemos ver que o target ronda aos 154 147 a 175 a 184 mas se formos para a nível institucional de longo prazo nós podemos ir para outros valores que estão deixem-me aqui selecionar vocês podem ver aqui exatamente os 225 256 311 326 mil dólares portanto efetivamente o que não vai faltar é projeções com Fibonacci A, B, C imensas configurações targets de estruturas targets de padrões essas coisas todas mas toda a gente neste momento depois de 6 ou 7 meses não acredito sinceramente e acho pouquíssimo provável que se tivermos um breakout desta mega mega zona de acumulação que isto faça algo deste género assim ups e depois pronto eu não acredito sinceramente isto para mim não fazia ou melhor tudo é possível mas a probabilidade de isto acontecer sinceramente daria-lhe que 10% para aí uma coisa assim portanto acho claro que nós vamos para valores mais altos do que irmos aqui aos 77 e não passarmos por exemplo dos 80 mil dólares mas pronto ninguém sabe o futuro é apenas e só a minha opinião e também assinalar o que está a acontecer ao nível da dominância de Bitcoin que ela está a começar a formar uma vela de rejeição e já fizemos várias ao longo desta alta que aqui está a última provavelmente semelhante à que estamos a ver neste momento foi esta aqui em dezembro de 2023 pois tivemos três semanas a cair e toda a gente animada com uma alt season mas não tem sido fácil por exemplo aqui tivemos outra a 10 de julho e tivemos de facto uma retração como podemos ver durante algumas semanas mas nunca quebrámos a tendência de descida e esta linha estas moving errors estão muito inclinadas estão muito fortes portanto isto pode demorar algum tempo a inverter exatamente esta tendência pois temos aqui a VWMA que está ainda muito longe está na zona dos 55 pontos portanto mas pode ser o início de algo interessante e tal como eu tenho dito vocês não vão ver esta dominância inverter nem vão ver uma alt season se Ethereum não tiver a ganhar força e felizmente Ethereum está a começar a sair do buraco pelo menos aparenta fizemos aqui claramente uma estrutura aqui de W como vocês estão a ver aqui assim e é sempre uma estrutura bastante bullish principalmente então porque conquistámos este pivô aqui dos 2430 dólares e bem como um breakout diagonal efetivamente estamos agora a ter alguma dificuldade em ultrapassar a resistência de 50 períodos e depois vamos ter a resistência de 100 períodos e só quando nós ultrapassarmos esta zona aqui dos 2800 é que de facto o Ethereum vai ficar ainda mais forte no par não quero mostrar aqui uma coisa também o que está a acontecer na semanal é bastante interessante também porque se olharmos aqui para o RSI reparem bem que estamos a nos aproximar aqui desta linha de resistência que é muito muito relevante e precisa ser quebrada para o Ethereum no par BTC estamos depois de mostrarmos em território oversold estamos finalmente também a quebrar esta resistência aqui diagonal picotada que vocês estão a ver aqui mas ainda tem muito muito que andar portanto vamos ter logo resistências aqui 0.042 a 0.0423 a 43 peço desculpa as moving earbuds também tem muito que penar mas pronto é sempre algo interessante e aqui o OBV pode começar a mostrar pelo menos uma tentativa de ultrapassar este último topo e começar então a reverter esta tendência de baixa pelo menos vamos assim acreditar mas ainda falta validação mas as inversões começam assim meus amigos as inversões começam assim relativamente a este posicionamento aqui das baleias ainda há pouco estava a ver nós tínhamos tido aqui uma nova compra de baleias na Bitfinex mas vocês podem ver que desde julho de 2024 que temos tido muitas baleias a comprar e tirem o que pode indiciar de facto uma tendência de alta a médio prazo vamos ver se isto agora não nos espanca por aí abaixo mas é isto que vocês podem ver no gráfico e é claro enquanto que Bitcoin está praticamente a lateralizar ou seja as baleias estão neste momento a lateralizar ao nível de Bitfinex a nível de compra de BTC isto para mim é uma bull flag que aqui está ok bem o que é que eu queria agora mostrar-vos queria-vos mostrar que MicroStrategy levantou 1,01 bilhão ou seja mil milhões de dólares para aquisições de Bitcoin não quer dizer que eles vão comprar Bitcoin nestas mesmas quantias falas aqui em 500 milhões mas é sempre mais uma pressão de compra que podemos estar a ver aqui por parte da MicroStrategy ele não quer saber se o mercado está em alta ou está em baixo continua a comprar agora há sempre nuvens que aparecem no ambiente carteiras de mineradores de Bitcoin despertam após mais de 15 anos e logo o pessoal começou a morder os dedos será que é o Satoshi é pouco provável sinceramente porque nós estamos a falar de carteiras que detêm nestas carteiras de cerca de 250 Bitcoins portanto isto não é nada de extraordinário não vai afetar de todo o mercado mas pronto o pessoal gosta logo de lançar algum FUD e algumas notícias assim para assustar a malta neste momento está a decorrer o Solana Breakpoint e já há algumas novidades temos aqui o Society General Forge que é uma subsidiária de um grande banco europeu que vai lançar o Euro CV Stablecoin em Solana o que é efetivamente positivo para Solana temos o Citibank que está a explorar Solana como um potencial parceiro o que seria tremendamente bullish porque estamos a falar do quarto maior banco americano efetivamente é só uma sondagem uma exploração não vamos dizer que há aqui já uma parceria mas é sempre bom para animar as hostes e temos também que já temos o Fire Dancer neste momento a preparar-se para entrar em funcionamento ainda estamos numa fase inicial mas podemos ver aqui o cliente validador independente da Solana Jump Fire Dancer que pode processar um milhão de transações por segundo está ativo na rede de teste portanto ainda vai demorar mais um bocadinho mas é sempre um bom sinal isto vai ser muito muito bullish para Solana também quer dizer que a Franklin Templeton que gere 1.3 trilhões em ativos está a planear lançar um fundo mútuo em Solana o que também é bastante positivo para Solana e é por causa que ela também está a reagir de uma forma para cima como vocês podem ver aqui também formação em W que normalmente costuma acontecer com NAC em inversões tivemos aqui uma vela com bastante volume volume acima da média e neste momento estamos a ser rejeitados ao ter dificuldade a ultrapassar esta tripla resistência que aqui está diagonal moving average de VWMA e também resistência horizontal portanto vamos ver se a gente consegue fazer um suporte pelo menos aqui na zona dos 139 a 140 dólares seria bastante bom para Solana mudando daqui de assunto Tonecoin torna-se a criptomoeda a primeira criptomoeda a ultrapassar Bitcoin e Ethereum não em preço meus amigos não em preço mas em endereços ativos evidentemente que é apenas uma métrica mas não deixa de ser relevante reparem bem o pico que houve aqui portanto para Tonecoin é um marco histórico que fica dá para sempre com eles por fim para terminar meus amigos não deixem muito dinheiro nas exchanges hackers invadem BigX que é uma plataforma conhecida eu já cheguei aqui a divulgá-la também e causam perdas estimadas em 52 milhões de dólares portanto utilizem as plataformas apenas e só para fazer operações mas guardem quantias relevantes em Cold Storage que é efetivamente a maior segurança que vocês podem ter e que está disponível no mercado meus amigos desejo a todos um excelente fim de semana já sabem subscrevam comentem coloquem um gosto que ajuda o canal a crescer tchau tchau